Pode pôr Salve pessoal, Marcelo aqui, guitarrista da banda Manja Cadáver Passando rapidinho pra falar um pouco sobre o nosso novo videoclipe A música Caminhos de Ferro Mais uma vez tivemos o prazer de trabalhar com o Walter da Red Label Ele que já havia feito o clipe da música Bruxas da Noite Novamente mandou super bem, fez um trabalho excepcional e a gente curtiu demais o resultado A música Caminhos de Ferro é uma das faixas do nosso disco Rente Autoajuda E ela fala sobre a predestinação com a qual nascemos no sistema capitalista Onde nos é imposta uma vida de injustiça, uma vida de desigualdade Onde o nosso tempo é monetizado Logo a música fala sobre trilhar outro caminho, como diz a própria letra Sair dos trilhos Portanto não poderia ser diferente a gente gravar o clipe dessa música Se não os trilhos de trem Desse álbum as músicas que eu mais gosto, que eu destaco É a Caminhos de Ferro Em que a pessoa entende que ela está numa trilha que não foi escolhida por ela Mas que ela tem que seguir e ela não consegue sair Ela não tem a possibilidade de sair desse caminho trilhado E aí ela escolhe romper de uma forma que, infelizmente, muitos optam E a gente também não faz nenhum julgamento nesse momento, né? Que é a do suicídio Mas, por sorte, dentro dessa narrativa A pessoa do primeiro plano encontra algumas outras formas de romper com... Sair dos trilhos, né? Tentar parar e romper, sair dos trilhos Nós chegamos aqui faz nem dez minutos E olha o meu estado, velho Vou colocar outra pessoa pra tocar guitarra no meu lugar E se o trem vier, cara? Como é que faz? Eu saio correndo Fulado Fulado Ah, entendi Achei que você ia ter morte se tiver Não Foi um dia bem divertido Vai ficar brincar Um dia cansativo também, bem quente Caralho, mano, vai ficar a minha cara de morto no making of Mas super valeu a pena A gente gostou demais do resultado A gente espera que vocês curtam também Então acessa aí, youtube.com.br E é isso Valeu TEM Posso dar o depoimento? Tchau Estava eu e Walter na ponte Tomando uma Heineken Filmando o trem Até o momento que passa dois policiais do COI Guarda Municipal Joseense Reportando que dois indivíduos Bebendo cerveja Estavam prestes a se jogar da ponte Tivemos que nos explicar que a gente só estava fazendo vídeo E gravando um clipe Se jogar não era Não era o motivo No final das contas a gente deu risada E vai dar muita risada sobre ele